A ANA, Articulação Nacional de Agroecologia, é um espaço de convergência entre redes temáticas, regionais e territoriais, que reúnem grupos, associações, organizações e movimentos sociais do campo agroecológico em todo o Brasil. A ANA nasceu em 2002, como resultado do primeiro Encontro Nacional de Agroecologia, o ENA. Nosso compromisso é com a promoção da agroecologia, o fortalecimento da agricultura familiar, a defesa dos direitos dos povos do campo, das águas, das florestas e das cidades e dos bens comuns por eles manejados. Atuamos na sistematização de processos e ações desenvolvidos pelas redes nos territórios, na incidência política, colaborando para a formulação e aprimoramento de políticas públicas que fortaleçam a agroecologia e na comunicação com a sociedade para dar visibilidade à agricultura familiar, defender os princípios da agroecologia e fortalecer a democracia. Promovemos intercâmbios e encontros de agroecologia, visando a construção do conhecimento agroecológico, a troca entre saberes populares e acadêmicos, a articulação política em prol da produção, comercialização e consumo de alimentos saudáveis no campo e na cidade. O crescimento da agroecologia no Brasil é uma conquista das lutas populares pela democratização do Estado e da sociedade brasileira. É da diversidade de vozes que a ANA se alimenta. E nas tramas dessa rede, nos fortalecemos.